O atropelamento ocorreu por volta das 18 horas e 20 minutos, já no início da noite desta última quarta-feira, dia 7 de abril, na BR-364, próxima rotatória saída para a cidade de Pimenta Bueno, aproximadamente uns 100 metros. A polícia rodoviária esteve no local, assim como também a polícia militar em apoio e a unidade de resgate do corpo de bombeiros que socorreu a vítima ao hospital Euro. Então ele sofreu aí possível fratura no ombro, né, e com dor no quadril também, procuramos ali imobilizar da melhor forma para ele ficar mais confortável para ele, de forma mais segura fizemos esse atendimento e conduzimos ao Euro. Aparentemente, uns 60 anos ele estava vindo do serviço de bicicleta ali e sofreu esse acidente aí, lamentavelmente. O policial rodoviário que atendeu a ocorrência do atropelamento, relatou qual foi a versão dada pelo motorista que se envolveu neste incidente. Desta vez um ciclista, um senhor de idade, ao que tudo indica, segundo o relato do envolvido, um rapaz da caminhonete, ele atravessou a pista sem os cuidados devidos, né, para isso, para a manobra, e acabou sendo atropelado pela caminhonete. E parece que, infelizmente, com uma certa gravidade, nós temos uma boa quantidade de sangue ali no chão, e também foi possível verificar que ele está com, pelo menos, um dos membros superiores possivelmente fraturado. Alguma informação se ele estava vindo da cidade no sentido riozinho ou se ele estava no sentido oposto, riozinho Cacoalho? Ele saiu de uma propriedade aqui próxima, onde ele trabalhava, efetuava algum trabalho lá de pedreiro, carpinteiro, está até com algumas ferramentas ali na bicicleta, serrote, algumas coisas, e estava voltando para casa, segundo alguns populares aqui, próximo ao shopping ali, ele mora próximo ao shopping ali. Em decorrência do atropelamento ao ciclista, a BR-364 não ficou interditada, mas pode-se observar pela baixa velocidade dos motoristas ao passar aqui pelo local, olha o congestionamento em que se formou aqui, tanto para o lado A, quanto para o lado B, aqui ao longo da BR-364, provocando aí um grande congestionamento, visto que a BR-364 é a principal via federal que liga o centro-oeste ao norte.